E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez um vídeo do Lefa TV. Faz tempo pra caramba que eu não trago vídeo do Lefa TV. Que antigamente era qualquer vídeo que eu aparecesse. Seja boxing, seja vlog, seja conversa, seja o que for, vídeo especial. E agora não, agora ficou apenas pros vídeos mais simples mesmo, sem edição. Eu acabei dividindo, criei playlist, Lefa Eja, enfim, criei algumas playlists aí, Lefa Plus. Então, cada tipo de vídeo tem uma especificidade de playlist, tá? Ou seja, cada vídeo eu vou colocar em uma playlist que seja o mais próximo dela, beleza? Então, vamos lá pro mais um vídeo do Lefa TV aqui. A abertura que vocês viram, faz tempo que eu não vejo. E faz tempo que vocês não veem, né? E faz tempo que eu não posto vídeo também com ela. Bom, então vamos lá, galera. Como vocês estão vendo aí no título, eu vou estar falando sobre a questão de mudanças, tá? Um inscrito, eu achei bem fofo, cara. Ele mandou uma mensagem pra mim no Twitter. Falando, nossa, Lefa, eu estou preocupado. Você antigamente postava vídeo. E quando a galera comentava, você dava coraçãozinho em todo mundo, você respondia algumas pessoas. E o que aconteceu que você ficou sem dar um coração? Bom, se vocês comentaram no vídeo e se vocês observaram nos comentários da última semana, eu fiquei uma semana sem dar coraçãozinho em nenhum inscrito. Mas isso tem um motivo, é porque eu não tinha lido os comentários ainda, eu só dou coração quando eu leio. E que é, galera, eu estou fazendo uma faculdade, ok? Fora da minha cidade. Aí você fala, nossa, Lefa, mas o que é que isso tem a ver com o tempo da faculdade? Não necessariamente. Ela toma muito tempo pra mim, muito tempo de mim, mas eu estou conseguindo ainda postar vídeo, conseguindo gravar e tudo mais. Mas eu vou explicar pra vocês que a minha vida está a correria e vocês vão entender o motivo, tá? É o seguinte, galera. Eu, a minha cidade, tipo, é uma cidade pequena, certo? Tem 80 mil habitantes. E eu estou em uma cidade, fazendo faculdade, que fica a mais ou menos, cara, uma hora da minha cidade. Então, tipo, é algo bem perto, né? Pra vocês que moram em capital, tipo, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, uma hora é com vocês no trânsito pra ir pro colégio, né? Pro trabalho, enfim, pra uma praça, seja lá qual lugar você vai, né? Pro shopping e tudo mais. Mas comigo é diferente, a minha cidade fica tudo muito perto. E, como vocês estão vendo como eu falei, eu estou morando nessa cidade. O computador eu não levei pra essa outra cidade, tá? Por que que eu não fiz isso? Porque eu deixei na minha casa, tá? Que é onde vocês estão vendo, onde tem o estúdio e tudo mais. E eu não levei pra lá justamente por isso. Eu tenho um estúdio aqui, tá? E aí, o que é que eu acabo fazendo? Eu fico a semana inteira lá, de segunda a sexta, tá? E sexta-feira à noite eu volto. E aí, passa o final de semana, sábado e domingo, na minha casa aqui, ok? Porém, tem um problema. Ah, né, Fábio, se você tá lá, como que você consegue postar um vídeo por dia, né? Esse era o problema. E, cara, é bem tranquilo de resolver com o YouTube hoje em dia, que é o vídeo programado. Eu tô gravando, galera, final de semana, sábado e domingo, gravando e postando todos os vídeos da semana. E aí, eu coloco pra sair todos os dias de 10 horas, tá? E dessa maneira que tem vídeo todo dia novo. Então, foi por isso que eu não leio o comentário de vocês. Porque os vídeos estavam saindo, mas eu não tava postando. Eu já tinha postado no final de semana. Então, por isso eu não comentei, não dei coraçãozinho. Mas, eu tô com o notebook agora e aí eu vou tá podendo ler os comentários de vocês, mesmo na outra cidade. E tá podendo dar coraçãozinho, responder alguns. Então, é isso, basicamente, tá bom? Quem pode ficar curioso aí, talvez, Ah, Lefa, que curso que você tá fazendo? Eu tô fazendo cinema e audiovisual, beleza? Então, eu acho que basicamente é isso. Galera, esse vídeo, cara... Esse vídeo não. Esse ano, cara... Sério, eu vou trazer muito vídeo pra vocês. Vocês estão vendo a série atual de Bakugan? Ela já tá chegando no final. Assim que ela terminar, eu vou começar outras séries. Vou começar Pokémon X. Vou começar outros jogos antigos da Nintendo, que eu gosto demais. E, cara, vai ser bem grado. Eu espero que vocês gostem. Slime Rancher, assim que sair a atualização, eu trago pra aqui pro canal. Tem um jogo novo de Slimes que eu gostei pra vocês. Se vocês não tiverem visto o vídeo, cara, vai aí no canal, procura. É um novo jogo de Slime Rancher. Um novo jogo de Slime que tem. A gente é um personagenzinho, tem Slimes. A gente coloca Slimes nos currais. Assim como o Slime Rancher, é bem legal, tá? Eu, cara, vou trazer... Tipo, porque eu amo esse tipo de jogo. Então, eu vou trazer sem dúvidas nenhuma. Mas, galera, é isso. Esse foi o update pra vocês, tá? Hoje foi esse vídeo sério. Amanhã e o resto da semana tem vídeo de Bakugan. Então, não se preocupem. Só foi hoje mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido aí, ok? Porque eu fiquei na semana sem responder. Mas, né, durante essas próximas semanas aí, com certeza, eu, todo dia de noite, eu vou estar abrindo vídeo e dando um like nos comentários que vocês deixaram, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, vocês que assistiram. Se você é um pinguim, já deixa o like aí. Se não é, se inscreve aqui embaixo pra ganhar um. Tamo junto, tá? Valeu, falou. Fui. Tchau.